Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa super legal que é uma estante para o quarto, para a sala, para o ambiente que você quiser colocar. Essa estante gente, ela é muito legal porque ela é duas, então eu mostrei o passo a passo de como fazer uma delas e a outra é igualzinha. E você pode fazer quantas quiser, encher o seu quarto e não vai faltar prateleiras. E se você quiser usar essas prateleiras no seu comércio para colocar o que você quiser, pode também, não é só para casa não. Agora a gente vai para o passo a passo e depois eu volto para a gente conversar mais. Gente, essa é a madeira que eu vou utilizar para fazer a nossa estante. Eu estou utilizando tábuas de pinos. Eu cortei duas tábuas de 2,10 e 10 tábuas de 60 centímetros para fazer a estante. Agora vamos iniciar a montagem da estante. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar onde vão ficar as prateleiras de 60 centímetros. Depois de todos os espaços marcados, eu vou parafusar a prateleira do início e a tábua do final para dar sustentação para a gente poder colocar as outras. Depois eu vou ir parafusando todas as prateleiras nas marcações que eu fiz anteriormente. Gente, é muito fácil, muito simples de fazer essa prateleira. Eu só não aconselho colocar coisas muito pesadas nela, a não ser que você reforce melhor. Depois de parafusar tudo de um lado, nós vamos virar ela, colocar a outra tábua de 2,10 metros e fazer o mesmo processo parafusando todas as prateleiras do outro lado. E tá pronta a nossa prateleira. Gente, você pode usar ela de várias formas. Eu escolhi fazer uma igual e colocar uma do lado da outra. Se você quiser, também pode passar verniz, pintar, fazer o que você achar melhor. Eu preferi deixar assim porque ela vai ser para eu colocar ferramentas. Eu tô colocando aqui uns livros e alguns enfeites só para demonstrar mesmo para vocês. Mas o local que ela vai ficar mesmo, ela vai ficar cheia de ferramentas, de coisas que sujam. Então eu vou deixar ela desse jeito. Mas você pode finalizar ela do jeito que você quiser. Gente, como deu para vocês perceberem, é muito fácil fazer essa estante, muito simples. Qualquer pessoa consegue. Agora é só criar coragem e botar a mão na massa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e me segue nas redes sociais. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Deixe sugestões aqui embaixo de vídeos que vocês queiram que eu faça. Tchau!